O primeiro finalista da noite Dave Jonathan Ele que usa a camisa de algodão de cor azul Conseguiu classificação pra ganhar esse final, que é hoje A disputa de imagem é muito jovem Ficou no top 4 Esse é Dave Jonathan Na disputa do Mr. Rui em 2019 Dave Jonathan Idade de noite Finalista 1 Finalista número 2 Matheus Henrique Matheus usa a camisa de berralim Na cor azul Perceiro Conseguiu classificação pra grande final, que é hoje Na disputa de mais de 18 jovens Esse é Matheus Henrique Do top 2 Do Mr. Rui em 2019 Matheus Henrique Do top 2 Em traje de noite Vamos embora pro terceiro da noite Terceiro finalista